E aí moleque, aqui é o Dereck, mano, estamos aqui hoje no forno aí pra sofrer, por quê? Porque hoje é domingo, ou seja, domingão na arena, sim, estamos aqui na divisão 5 E assim, se minha memória tá boa, a gente sofreu no último episódio, né, ou não Eu acho que sim, e é, nesse vídeo aqui, vamos ver como tá a divisão 5 aí É que eu me perco nos episódios, tipo, pra mim eu tô gravando isso aqui todo dia, cara É sério, as semanas tão passando muito rápido, todo dia é domingo Mas é, nesse vídeo vamos ver se eu consigo chegar na divisão 6, ou pelo menos próximo, não sei É, eu vou tentar pegar uma vitória, não sei se será possível, mas vamos tentar Mas é, antes de qualquer coisa, você tem 0,2 segundos pra deixar o seu gostei no vídeo Se não, eu vou ficar pra sempre na divisão 5, e é, eu preciso de sorte Divisão 6, lá vou eu Lembra também de se inscrever no canal, ativa o sininho, isso é muito importante E claro, o que mais me ajuda o que faz o canal continuar é você usar esse código na loja Exatamente assim, Dereckito, Cui, 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 aqui, eu te amo, cara Se você usa, você me ajuda mesmo Ah, e antes que me perguntem, o Maurício tá bem, tá Se você viu o vídeo de ontem, você sabe do que eu estou falando Ele teve que passar por uma cirurgia, mas tá tudo certo Divisão 5, lá vamos nós Ó, já tá liberado começar com as desculpas aqui ou ainda não Ó, digamos que eu não dormi noite passada e isso é muito ruim Então assim, talvez, talvez, eu esteja meio cansado Mano, na real, tipo, eu tava dormindo Só que aí eu acordei porque eu tava, tipo, com dor no estômago, sei lá Aí eu tive que tomar remédio e tal, loucura, entendeu E aí, é, meio que eu não consegui dormir mais E estamos aqui, porque que nesse jogo só tem shotgun Olha isso, cara, é só shotgun mesmo Ah, massa, temos repor E é isso aí, aí eu não consegui voltar a dormir E, bom, já passou pessoas por aqui Olha o cara aqui, que isso, o cara tá bugado Ah, cara Uh, bom, ele tá sem shield, a gente sabe disso Roubei Boa, calma Pera, pera, pera Repolho, repolho Eu tô vivo Eu não acredito nisso, cara Cara, que bom que isso deu certo Nossa, maluco O que que aconteceu aqui? Não mexa com a... Como chama essa skin? Eu esqueci A Skull Trooper loucaça aqui Nossa, tem um carro ali É isso, é isso, é isso Por que eu fiz isso? Agora o cara vai vir aqui Nossa, o quê? O quê, o quê, o quê? Como assim isso deu certo também, velho? E eu sei que tem mais gente, ó Não Ele tá aqui embaixo Eu atirei, hein Ah, eu tô com a charge É isso, né Não, rouba a minha kill Isso, rouba a minha kill mesmo, né Nossa, que palha Vem, meu irmãozinho Caraca, velho Os caras roubam minhas kills, sabe Aí ele pega o shield Tá, agora eu acredito que pode ter acabado as pessoas aqui Pera, o que? Eu matei só três pessoas? Eu pensei que eu tinha matado umas duzentas Tem uma pessoa ali Não Mano, resolvi andar Senão vai dar ruim isso aqui Parabéns Eu acertei, cara Vem, então, rapaz Socorro Vambora Corre, corre, corre Mano, os caras vão tudo ver eu nadando aqui Não O cara me O cara me snipou Nadando, cara Um defaultão Ah, não Isso aí foi demais Vai, acerta esse aí também Mano, é só Ah O tiro mais difícil da vida dele Ele acertou Mas tudo bem Foi só a primeira parte Ganhamos um cupcake Ó, muito obrigado Forna Será que é melhor eu gravar isso de manhã Igual eu tô fazendo agora Ou de noite Na real, acho que não faz muita diferença Porque, bom A arena vai ser sempre a galera do mesmo nível Mais ou menos ali, né Na real, não sei Dá pra pensar em uma teoria De manhã a galera tá com sono É que, sei lá Na minha cabeça Sempre os caras doidaços mesmo Vão tá acordado à noite Tipo Tá ligado? Tá, tem um cara ali Isso Meu Não O cara usou uma bomba aí Aquelas granadas louquíssimas Não acredito, cara Nossa Caraca A minha SMG tava no lugar errado ali Eu Sei lá Sei lá Não Caraca, olha só Sem querer eu entrei no bagulho Eu quero pegar shot Ah Pera, eu tenho que acertar isso Ah Boa Tem um cara vindo aqui Pá Isso Agora você vai fazer isso Ah Por que que as pessoas Têm uma escopeta lendária, velho Clebito está jogando Clebito não sai do jogo É sério Eu acho que ele deixou o PC ligado E tá lá O PC A conta de energia Vai ser algo assim Assustador Mano, hoje é um dia triste Histórico pra esse canal Acho que é a primeira vez Que eu venho aqui E eu não começo Pera Nossa Ai, ai, ai Mas então Primeira vez na minha vida Que eu não tenho que acordar cedo Pra almoçar Porque eu nem dormi, né Os níveis de vagabundagem Chegaram a níveis estratosféricos O que que você tá fazendo aí Que que você tá fazendo aí Shield Shield Não Quantas M4 Vou pegar aqui Shield Boa Tem um cara em cima de mim Tô com medo Não quero fazer movimentos bruscos Tá, eu acho que o cara não tá mais aqui Ou ele é muito bundão E tá parado até agora Tá, não tem mais ninguém Ah, é claro que o shieldinho tá ali, né Uau Uau Caraca, eu tenho que muito ruxar nisso Ah não Ele entrou ali Mano, o laser que eu dei foi absurdo Não Só Oi Caraca O cara só veio todo louco mesmo Oi, o outro pegou o carro Calma, onde você vai com esse carro, amigo? Não faça isso Que droga, viu Tem mais gente Oh yeah Sai da frente, escopeta Não, o cara tá na branca, velho Nossa, mas eu vou muito atrás Boa Obrigado Que que tá acontecendo aqui? Bom, com certeza tem um cara lá ainda É, ó lá Bobão Com a minha pimenta Pega isso Cadê? Isso Nossa Isso, moleque Rapaz Vou até deixar o kit aí Eu não quero saber não Não quero saber não Ó, tá dura, tá ótimo Tem um cara aqui na frente Se eu não acertar os tiros Ai, que bom Nossa Tá, então eu uso isso Mano, o cara ia pegar a lancha aqui Ia conseguir vazar Mas não foi dessa vez, né? Boa demais Vambora, vambora Tá, chegamos Isso aí é bom Que doideira isso aqui Mano, assim Eu sei que eu não fiz nada demais Mas eu tô me saindo melhor Do que eu imaginava, sinceramente O sono é real, meus amigos A gente já sente isso Incrível Caraca, que susto, velho Eu tava com a mão fora do mouse Esse, nossa Mano, esse é um lugar muito roubado, né? Tudo bem que é difícil de ver as pessoas Porque, né? Um monte de árvore e tal O que é isso? Não, cara Mano, você tá maluco Eu que não vou participar disso aí, não Acho que chegou a hora, né? Ó, chegou a hora de fazer isso aqui, ó O que foi que o Eric Kito Gameplay se tornou, hein? Tá, tem um maluco ali Tem gente tretando Todo mundo deve estar com uma espaz dourada E eu tô, é Com isso aí Tem um cara quebrando tudo Mano, ele tava quebrando tudo minhas coisas aqui Eu ia Nossa Que bom que eu escutei Eita Mano Vocês viram isso? Meu mouse mexeu sozinho Não Não faça isso Ah Não, cara Mano, foi muito patético isso Ai, Diegão Socorro Obrigado Tem mais gente vindo aqui Eu acho, pelo menos Ó, tem um cara aqui embaixo Mano, eu só vou passeio Não quero arranjar problema não, hein? Não É isso Boa É isso Toma a bala Não Esse maluco é muito nojento, véi Uou Vocês viram esse laser? Tá doido Nossa Não Não Que isso Essa foi da hora, hein, mano Vou ter que até fazer a default É isso Segura aí, molecada 2.420 Será que isso é o suficiente Pra subir pra divisão 6 ou não? Bom, eu acho que é 2.500, né? O que importa é que eu consegui ganhar uma partida aqui legal Vai, vocês tem que admitir Eu tenho um certo mérito aqui Divisão 5 ainda Não Olha só Faltou muito pouco, cara Bom, mas então no próximo Domingão na Arena Com certeza eu vou chegar na divisão 6 E é, vai ser interessante também E é isso, mano Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, por favor, não esquece Deixa o seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito Tem vídeo todos os dias E claro, o que mais me ajuda O que faz o canal continuar É você usar esse código na loja Exatamente assim Derikito Kiko Eu te amo, cara Se você usa, você é incrível E é isso, gente Obrigado de coração por assistirem até aqui Caso vocês queiram me seguir nas redes sociais O meu Twitter O meu Instagram Tô aqui embaixo Na descrição Arroba Derik os dois E é isso Nos vemos amanhã É nóis Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON